Olá meninas, vamos fazer uma hidratação no bebelo, eu acabei de tirar o ENEM, então eu resolvi fazer uma hidratação no meu cabelo para vocês, para vocês verem o que eu vou usar hoje para hidratar o cabelo. O ENEM que eu usei foi esse aqui, o erva da Amazônia, da caixinha verde laranja, e acho que já deve ter a resenha aí para vocês no meu canal já. E eu vou usar para hidratar os cabelos o canachon, o banho de brilho que está, eu paguei nele 4 reais e 60 centavos, e ele contém queratina. Eu não usei ele ainda, vou usar agora, está cheio ainda do pote, ele é um creme branco. Vou colocar a quantidade que eu vou usar no meu cabelo nesse potinho. Eu uso três, um negócio desse aqui. E ele é um creme consistente, é um creme ralo. Gostei muito dele. E eu vou deixar as informações dele lá no blog, Lili Bonita, de tudo e pouco mais. Mas até eu esqueço o nome do blog, tá? E ele é um creme, é um creme adaptante, tá? Ele é para todos os tipos de cabelo, dá brilho e vida. Tá, ele tem um quilo, um quilo. Tá? E vamos lá. Eu vou dividir mais cabelo, eu lavei o cabelo agora, retirei o ENEM. Lavei só com shampoo. Eu vou dividir a bagaça assim. Para vocês que ficam querendo saber qual é a música que está passando no fundo do vídeo, A música de fundo do vídeo, essa que eu estou ouvindo agora, é Demis Graça, tá? Amor demais. E geralmente eu estou ouvindo Demis Graça, ou Johnny Ramos, ou Arcelmo Rap, o outro é... Como é o nome do cara, meu pai? Esqueci. O outro cantou... Sumiu a mente. Que eu escuto muito. Ah, não, são feitas. Então são esses cantores que eu... Escuto direto. E as meninas que eu quero saber qual é o cantor, quem é que canta a música da nova vinheta do vídeo. O nome da música é... Fat Play, tá? E quem canta é... Ron Johnson e... Tô Sem Milha, tá? Então, vocês vão saber no que é. Então eu vou passar a adotação em todo o cabelo, tá? Mecha por mecha. Uma vez assim... Bom, eu vou terminar de passar a adotação no cabelo. Eu fiquei em silêncio, né? Então eu vou terminar de passar a adotação em todo o cabelo. Tá bom? E... Vou deixar uns 40 minutos. Ela vai ficar por 30 a 40 minutos, tá? E eu vou enxaguar e condicionar. Tá? Vou esperar secar natural e depois eu venho com o resultado da nossa hidratação pra vocês. Eu vou passar todo, vou colocar um saquinho plástico, a touca laminada. E vou esperar uns 40 minutos e depois eu venho enxado. Ah, detalhe. O SN, ele mancha. Então... Fazer o quê? Então, quando o cabelo secar, eu volto pra dizer o resultado pra vocês da hidratação. Beijinho, beijinho. O que é só que eu vou deixar essa bagaça? Tá bagaça? Reserva? E a hidratação da caneixão banho de brilho. Meu espelho vai cair. Segurar ele aqui. Deixa eu voltar. Porque eu estava falando que meu espelho queria cair. Né? Então, vamos lá. A hidratação também deixou banho de brilho. Tá, meninas? Eu deixei 40 minutos no cabelo. Esperei o cabelo secar ao natural. Tá? E assim como o Enê, eu também deixei pra gravar essa avaliação hoje porque ontem eu tava com muita preguiça. Eu não quis... Não tava pra mim gravar. Tá. Então, ó o cabelo como tá brilhando. Eu não passei nada. Só a hidratação mesmo. Não passei óleo. Não passei nada. E olha o cabelo como tá brilhando. Olha isso, gente. Que brilho. Gostei muito, muito, muito. Essa hidratação dá um brilho maravilhoso no cabelo. Maravilhoso. Olha isso. O brilho que tá o meu bebê. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei. Amei. Amei mesmo. Essa hidratação, tá? E ela é só baratinha. Essa cana de chão ruim de brilho. Né? E vocês podem fazer ela no banho, né? Por dois minutos ou três minutos. Ou podem usar ela durante trinta minutos. Tá? Super recomendo. E eu vou usar sempre porque o brilho ficou maravilhoso. E o cheiro dela é ótimo. O cheiro dela é ótimo. Ótimo. Então, aprovadíssima essa hidratação da Canexon. Eu adoro a hidratação da Canexon. Eu sou um pouco suspeita de falar porque eu amo as hidratações da Canexon. E essa aqui me surpreendeu bastante. A Aline usou, me falou dela. Disseram que eu tinha comprado, mas não tinha testado ainda. E hoje eu venho, testei hoje, trouxe pra vocês o resultado. Que foi esse brilho maravilhoso na cabela. Ai, que ótimo. Então, meninas. Tá aí pra vocês a resenha. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro e fiquem com Deus. Bye, bye. E aí e aí Tchau, tchau.